Apoio de um beijo que você me quer Eu sinto a história dela demais Quinta, um shopping, domingos, paz Tente entender porque ainda ligo pra você Ela só me diz não, pra mim já tornou padrão E faz por querer Te vejo na minha, vai ser só minha Quando tão sério, sério você vai Vai ser só minha, vai ser só minha Vai ser você, a voz promete que você me quer Eu te completo, eu tenho Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi Sempre de vestido prata E quando ela sai, não importa pra onde vai Sempre com o cartão do pai, compra tudo e se destrai Te vejo na minha, vai ser só minha Fala tão sério, sério você vai Vai ser só minha Vai ser só minha Vai ser você, aposto que eu vejo que você me quer Vem que é certo, baby Vem que é certo, baby Mais, mais Mais Eu te completo, eu tenho Me peguei assim, vai ser só minha Vai ser que chove de mim Os pães paguei pra você Porque é que eu liguei pra você Fala, cara E aí Meu, você precisa reunir a banda inteira Pô, meu, os caras tão dominados, velho Não querem saber de tocar, mas A gente tem um show hoje Não, mas eu vou pensar numa parada aqui Aliás, já pensei numa parada que vai ser recusável Velho, se vira Sua missão é se livrar dessas usurpadoras 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 Relaxa Até o show, mano Nois, abraço Obrigado pelo tempo em vão Agora eu vou Agora eu vou o que vou Ninguém mais me engana Eu vou fazer por mim O que eu fiz por ti Não passar daqui Se eu fiz demais Se eu rir Sua mensagem Eu não li Não sonha Não sonha Essa sua vida Eu te enganei Mas ela corre atrás Ver sofrendo é o que satisfaz Tudo bem que eu não sei de nada Na sua vida eu não cuido mais Não foge o olhar pra mim Já te fiz chorar e também sorrir Dá pra me ver Não tem que se esconder Eu já cantei o oh oh e também yeah yeah Mais de mil canções Enquanto pude te dizer É o seu fim O nosso está aqui Nós dois Acabou Olha aqui Escuta aqui E aprende a sigla Eis Se eu fiz demais Eu rir Sua mensagem Eu não li Não sonha Não sonha Não foge o olhar pra mim Já te fiz chorar e também sorrir Dá pra me ver Não tem que se esconder Eu já cantei o oh oh e também yeah yeah Mais de mil canções Nunca pude te dizer É o seu fim O nosso está aqui Tá bom, tá bom Fingi que escutei Já foi, já foi Tudo de bom pra você Tá bom, tá bom Fingi o que escutei Já foi, já foi Você me tira do cego Mais um minuto do seu lado Eu fico louco Vem ver com essa pra mim Tá me enganar, não é fácil assim Ainda vai me ver Não tem que se esconder E eu me cansei de oh oh e também yeah yeah Neste último verso eu vou ter que te dizer Não é bom não ouvir Falarem sobre ti Yeah Sempre apusou deixar-me molhar Mas eu sempre tirei a sua voz E se não estivesse aqui Eu te punha pra dormir André e bebê Pra vocês A gente bate na porta e não me engana mais Meu coração branca não está que sai Eu queria estar nesse lugar Mas eu não estou Acho que eu cresci Pergunta de você pra mim Não tento dizer que está tudo bem Estou igual E eu já superei E eu já superei Mas eu queria suas mãos nas minhas Revelar as fotos que tiramos e ninguém só tem Eu sou a partida Eu sou a partida Não parece Não parece? É Tudo que pensamos são vocês Obrigado por existirem Não é que isso é a verdade E se for Se jogou no mar aberto de ilusões E as ondas se separam com o meu Eu planejei Essa gente O sentimento tá forte Sentido e sorte Eu não era o que eu sou Agora eu sempre vejo quem sou E o que me tornou Tão igual Me vejo Me vejo Irreal Pego Me vejo No final Para as flores As flores São parte Do total Já se tornou Banal Me senti Mal Me sinto Mal As flores A flores Estão pra Continuar E elas Estão pra Continuar E eu já superei Mas eu queria Suas mãos Nas minhas Revelar as fotos Que tiramos E ninguém sabia Dessa sua partida Da sua partida Tudo que eu tenho Parece ser você Tento muito ver Mas não vou esquecer Tudo que eu falei Mas eu não estou lá O que eu falo Só te peço Perdão Hoje Quero Trato Só dos céus Que eu não Suvidei Sua mão Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sou igual, vivendo em real Sou igual, com vocês até o final Obrigado de coração por existirem, valeu mesmo! Faz meu tempo retornar ao normal Encontro e eu já sei, somente eu e você Com o seu jeito posso tornar real Sonho que guardei somente pra você Chirip, 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 chirip Tanto mundo dance Quem sabe canta comigo, vamos ler! Confesso, confesso, vocês já quis vão fugir daquilo que chamou de amor Só pra te ajudar, peço um beijo e não Posso acreditar, você disse não Mas vem cá, tento mais um, vem Sai no meu olhar, o final já Para de pensar, se o passado tinha no futuro me encontrou Oh, 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 oh Tirando a palma da mão com o viso assim, ó Vem! Vem, não leve a mão, leve a mão, leve a mão Fica o sol do sol, por favor, não leve a mão Vem, não leve a mão, leve a mão, leve a mão Lindo! Faz meu tempo retornar ao normal Encontro e eu já sei, somente eu e você Com o seu jeito posso tornar real Sonho que guardar semente pra você Galera, é o seguinte Vamos fazer uma parada A música vai parar E todo mundo pode agachar Geral, agacha, agacha, agacha o seu, meu chão Geral, agachadinho Olha aí que beleza, aí no fundo também Todo mundo agachado Todo mundo diminuiu um pouco Você, 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 você Desce, desce, posso me esperar Você, você, pensa com ele Geral, agacha de novo Desce, você, 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 pensa com o meu chão Sai do chão Mas é que a prova pra te vem Convido meu olhar, reparte de você Para de pensar, passado tinha no E tudo me encontrou Vocês são demais Vindo, leve a mão Vindo, leve a mão, leve a mão Que passou, passou, não leve a mão Faz meu tempo reclamar no mal Encontro e eu já sei, somente eu e você Com o seu jeito posso tornar real Sonho que guarda a mente pra você E eu Desde casado e nova batera DJ Dash pra gravações E sim Tony Lina, guitarra Brumeira no contrabaixo BH totalmente apaixonado por você Não corta a mão e faz assim Faz meu tempo reclamar no mal 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 Tchau, tchau. E aí Agora é a hora da vibe desse show Agora é a hora que o bicho pega, né, moleque? Escrevi essa letra Pra nada mais, nada menos que Vocês Vocês estão de prova disso Muito obrigado, muito obrigado disso aí Geral com a mão aqui em cima, batendo palma pra vocês Bate palma aí, bate palma aí Que lindo Se você quiser Se você quiser Se parecer confuso Eu mudo, preciso de alguém aqui Como quem? Como quem? Sai do sol Chega, chega mais Deixa eu te falar Tira o anel do dedo Eu te conto um segredo Perguntar em você Não viu, não viu Quando eu chegar, abre a porta Que eu tô indo pra mim Que eu tô indo pra mim Continua pra mim Sai do sol Se você quiser Eu quero O meu mundo é seu Se parecer confuso Eu mudo, preciso de alguém aqui Como quem? Como você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gira o vovô aqui em cima Yeah, yeah, yeah O meu show já prometeu E você se quer Sai do show Sai do show Sai do bris e os futuros Encontrou Regraja as pessoas Que elas Tomei que não vai falar Já espero até te contar Vem comigo Entra nessa dança Você não se cansa Chega mais Se você me tira a paz Deixa eu te falar Mas perdoa mais Continua pra mim Quem é só vocês Sim, você é o meu O meu mundo é seu Se parecer confuso Eu mudo, preciso de alguém aqui Se você quiser Se você quiser O meu mundo é seu Se parecer confuso Eu mudo, preciso de alguém aqui Como quem, galera? Como você Geral, tá lindo demais Muito obrigado Bate na pala, na mão Quem quer chegar mais Pode chegar, vem Chega, chega mais Deixa eu te falar Vem, vem Chega, chega mais Deixa eu te falar Vem, vem Chega, chega mais Deixa eu te falar Vem, vem Chega, chega mais Só vocês Se você quiser Só se você quiser O meu mundo é seu Se parecer confuso Eu mudo, preciso de alguém aqui E eu sei que quer Só se você quiser Se o mundo já é meu Mais um mês eu me mudo Eu te juro Estarei onde eu sempre quis Perto de todos vocês Vem comigo assim Vem comigo assim Tá lindo Três saltos Ele encontrou a sorte toda Que ela mesmo Muito bom amar Dá um grito que essa se chama Prometa Prometa que não vai voltar E não vai mais Sai do chão Três saltos Ele encontrou a sorte toda Pá, pá, pá Mas agora estava ao seu lado Sempre achou Que era mesmo Muito bom amar Que pena eu te enganei Foi quando eu te disse É isso, é isso E agora Foi quando eu te disse Vamos nos indícios De tudo acabando Cansado de ver nosso sonho morrer Oh, 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 oh Esse é o som do nosso fim Oh, oh, oh Esse é o som do nosso fim Você falava E eu fingi ouvir E também só vai Quem vai me tirar daqui E a cada sopro do ventre Eu sabia que o tempo durava Tirou como aqui em cima Você, ó Oh, oh, oh Prometa que não vai voltar Oh, oh, oh Prometa que não vai voltar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra você Rir, 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 rir Eu te disse É isso, é isso E agora é dançado Eu te disse Eu te disse E de tudo acabando Cansado de ver nosso sonho morrer Oh, oh, oh Esse é o som do nosso fim Oh, oh, oh Esse é o som do nosso fim Você falava E eu fingi ouvir E também tava Quem vai me tirar daqui Já tava só pro do ventre Eu sabia que o tempo durava E mesmo sem falar Eu vinha E me entendei Oh, oh, oh Prometa que não vai voltar Oh, oh, oh Prometa que não vai voltar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dove, 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 dove Já fiz de tudo em conto Flores tantas que me pisa Fiquei o outro Fiquei o outro Você Interpretei o outro Pra me agradecer Tá lindo demais No 3, todo mundo canta com a gente Vamos aí 1, 2, 1, 2, 3 e... Oh, oh, oh Prometa que não vai voltar Oh, oh, oh Prometa que não vai voltar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vem sozinha Nunca tem sorte Que não vai voltar Após a história estará ao meu lado Eu sempre enxergo Oh, 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 oh Quero amei Eu nunca me enganei Eu amo vocês Dá palma pra ficar lindo demais Eu te deixei falar agora é minha vez Quero paz Posso que você também Deixei de lado valores que eu me apeguei Quando eu te encontrei Vem que eu tenho amor que satisfaz Não peço nada em troca Eu vou sem nada mais Sem mais razões Pra fingir não querer Eu passo certo pro acento Que você sempre precisou Nunca encontrou Já achei E se procura alguém Que tenha o seu jeito E os seus medos também Encontrou Passo certo pro acento Que você sempre precisou Hoje encontrou Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh O quê? Eu tenho vocês Juntinho Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu vou fazer seu mal Progredir pro bem Dos seus mil defeitos Todos eu gostei Com a cara de brava Eu já decorei Me tem nas mãos Se meus amigos falam Que isso não é amor Por favor Que amor então Que amor então Eu desconfio Que ela é você Eu passo certo pro acento Que você sempre precisou Nunca encontrou Já achei Já achei E procuro Alguém que tenha o seu jeito E os seus medos também Encontrou Passado pro acento Que você sempre precisou Hoje encontrou Eu e você Eu e você Pensei em tudo Tudo que eu falei pra você Se ainda não for o bastante Posso te prometer Vejo que sonhou Escolher nosso som Pra matar o erro Eu quero mesmo entregar pra ti por um momento Te assistir, dormir, dormir com você até amanhecer Quero ouvir vocês muito alto, vem! Não acerto, não acerto que você sempre precisou Nunca encontrou, te achei Se procura alguém que tenha o seu jeito e os seus medos também Encontrou, passo certo pro acerto que você sempre precisou Hoje encontrou Amo vocês Lindo demais Yeah, yeah, se da cena vem ou não Yeah, yeah, nunca mais será em vão Yeah, yeah, nunca mais será em vão Se você quis, quis se esconder Se esconder é temer Oh, vem pra mim se eu te mostro o que eu sou Aquilo que sonha ter Se eu ensonhar pra ser Eu sou o que eu sou Que sabe quem eu sou Mas eu conheço a verdade Brisei no sentido brinco Eu falei não Vem pra mim se eu te mostro o que eu sou Vem pra mim se eu te mostro o que eu sou Vem pra mim se eu te mostro o que eu sou Tu não conhece a metade Brisei em mim, sente o brilho que eu falei não Não tem que não Vem pra mim se eu te mostro o que eu sou Fecha a porta Fecha a luz entrar É você que mostra A gente vai nos parar Os passos de quem sabe onde quer chegar Você me mostra tudo o que eu já vi Acha a graça e rir Não sabe que é aqui Quando acabas o telefone não toca Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar Valeu! Quero acordar sem temer Sair nas ruas Conhecer lugares, pessoas, você Eu não vou te ligar Será que o mundo endoidou Será que o mundo endoidou O sonho que ainda não me atualizei Desconectei Será que eu assisti? Será que eu assisti a TV demais? Não se fala de amor Menciona se o mundo pudesse ver Com o próprio coração Somos todos irmãos O amor, amor, amor Música de escuro Música de amor que eu ouvia Somiro do rádio eu busquei O tempo pra escrever algo pra ti E acho que eu encontrei A música de amor que eu queria Canta pra você e mais ninguém Sempre que eu quiser você aqui É só voltar e dar o play Traças vazias querem casais Os cinemas vazios querem muito mais Nossos carros são brindados Prova de recados Ninguém mais quer conversar Será que assisti e vê demais E se falar de homens, de homens Ninguém pode me ouvir Com o próprio coração Somos todos irmãos É o amor, amor, amor Um musical de amor que eu ouvia Somirão do rádio eu busquei Um tempo pra escrever algo pra ti E acho que eu encontrei A música de amor que eu queria Canta pra você e mais ninguém Sempre que eu quiser você aqui É só voltar e dar o play Carro, não, fama, não, inveja, não Amor, amor, sim Amor, sim, amor Pra mim e pra você Música de amor que eu ouvia Somerão do rádio eu busquei Um tempo pra escrever algo pra ti E acho que eu encontrei E acho que eu encontrei Música de amor que eu queria Canta pra você e mais ninguém Sempre que eu quiser você aqui É só voltar e dar o play Eu amo vocês Eu sou o João Bosque Esse é o meu sócio, Vinícius A gente Soube que vocês queriam Marcar uma reunião com a gente Só que no nosso escritório Hoje nós trabalhamos Com produtos sertanejos No caso vocês são em cinco A gente teria que fazer um formato Duas duplas, um cantor solo Pensaram em alguma coisa? Eu usei aí que eu ia dar uma dupla legal Silveira, Pradinho Legal, Silveira e Pradinho Tem alguma outra? Day Day Eu amo legal, né? Vocês dois? É, Day Day É, você pode fazer o solo Eu tô fora Boa sorte pra vocês Eu vou virar DJ Nossa, eu tenho duas duplas É Boa coisa, galera Que bom, a gente aqui Nós temos duas duplas, né? Vamos marcar uma nova reunião Pra gente acertar os ponteiros direitinho Fechado 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 Um abraço Um abraço Um abraço Olha a Silveira, né? É, Pradinho É, Pradinho Enquanto mil falam de mim Roubo a cena Enxoque, xoque Sei o que é bom Vai pra onde eu vou Quando chega a festa Se liga, aumenta o som Se quer que eu fale Querer é pouco demais E se quer que eu fale Eu vim te fazer dançar Carota grita Oh, 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 oh E os caras pedem mais Garotas gritam Oh, 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 oh E os caras pedem mais E aí, meninas Como é que tá a carreira? Bom, ganho Vários fãs aí Mas a gente vai voltar com o cinema Mas o que aconteceu? Deu tudo certo Mas também a gente quer tocar A gente sente muita falta A gente tá no palco, sim Ah, mas e o investimento? Nós fizemos o investimento Justamente, a gente trouxe aqui Os reais e centavos A quantia toda investida aí Ah, de maneira alguma, João Não, não, foi Você tem certeza? Foi eles conquistaram Isso aí Certeza, certeza 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 Certo Fala de mim Mas elas passam mal Elas passam mal Elas passam mal Você fala de mim Mas elas passam mal Para e pensa se valeu Porque ainda sou eu Quem comanda isso não vai mudar Enxogue, enxogue, sei o que é bom Vai pra onde eu vou Quando chega a festa Se liga e aumenta o som Se quer que eu fale Querer é pouco demais Se quer que eu fale Eu vim te fazer dançar Garotas gritam Oh, 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 oh E os caras pedem mais Garotas gritam oh, 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 oh E os caras pedem mais E agora eu me levanto pra você Embora aprenda tanto ainda falho ao dizer O tempo passa e o tempo passa e eu espero assim viver Sem ter porquê me arrepender Desejo mesmo a você Desejo mesmo a você E os seus poderes Desejo mesmo a você Desejo mesmo a você Garotas gritam oh, 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 oh E os caras pedem mais Garotas gritam oh, 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 oh E os caras pedem mais Garotas gritam oh, 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 oh Mua